E essas delícias de pizzas que vocês estão vendo é daqui, da Pizza Mário Jundiaí, feito nesse forno, a lenha, olha o cheiro, eu gostaria de passar pra vocês no vídeo. Acontece o rodígio aqui, na quarta-feira o valor é R$ 49,00 e na sexta-feira o rodígio de pizza R$ 59,00. São 15 tipos de pizzas salgadas e 5 tipos de pizzas doces. Deliciosa! E aqui na Pizza Mário tem muitas promoções, olha que legal essa roleta. Quem vai contar essa novidade é o João. João, me conta como que funciona aqui. Isso mesmo, aqui na Pizza Mário, tanto pra pedidos no balcão, quanto pra pedidos na mesa, o cliente sempre sai ganhando, né? Aqui no balcão, quando o cliente faz um pedido, acima de R$ 95,00 ele tem o direito de rodar a roletinha. E a roletinha só tem prêmio bom, não tem nada que perde, sempre vai ser um prêmio legal. E se o cliente consome na mesa, ele tem direito da raspadinha também, né? E a raspadinha sempre vai ser brindes também, bebidas, sobremesas, pizzas brotos, né? O cliente sempre vai sair ganhando. Que legal! E aqui você tem tanto pizza à la carte, e o pessoal também pode consumir aqui no salão, que o salão cabe quantas pessoas aqui? Tá em torno de 50 pessoas, 50, 80 pessoas aqui no salão. Daí a gente tem pra fazer pedidos delivery, pra mesa e tem rodízio também, né? De quarta e sexta-feira. Pizza Mário, vem pra cá! Então vem pra cá, eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe eles no Facebook e no Instagram. Pizza Mário Jundiaí, aqui ó. Tchau! 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 Tchau!